Olá, este é o momento difícil para todos e por isso temos de escolher a melhor tática para vencer o jogo mais difícil e debutarmos com a Covid-19. A defesa é o melhor ataque, então para vencermos vamos jogar da seguinte forma. Se tiveres com algum sintoma, contacta logo as entidades através da liga CMS24, cujo nome é 818-24-24-29. Não te esqueças, é muito importante seguir as recomendações oficiais como ficar em casa e ir lavar as mãos. Estamos todos convocados. Esta vai ser a nossa maior vitória e só depende de nós. Juntos vamos vencer. A uma só voz. Estamos todos convocados e vamos dar o máximo para superar este obstáculo. Juntos